Se você busca ser aprovado no concurso do SESMET e no Correio, esse vídeo foi feito para você. Fique comigo até o final que trarei uma análise do edital com dicas e macetes para sua aprovação, ok? Vamos ao vídeo, portanto. Então, iniciando aqui, saiu o edital dos Correios e o salário de até R$ 6.800. Depois vou lhe mostrar que esse salário é bem maior que isso. As inscrições começam em agosto, era dia 6, agora vai ser as inscrições iniciam dia 7 de agosto, como mostrarei a seguir. E irá até 8 de setembro, se não houver uma mudança no cronograma do edital, ok? Das remunerações, o cargo técnico de segurança do trabalho, por exemplo, tem esse salário aqui inicial. Somando aqui os benefícios no topo da carreira, esse salário chega a mais de R$ 11.000. Enfermeiro do trabalho, os cargos de nível superior, o salário chega a R$ 26.000 no topo da carreira. Ou seja, uma grande oportunidade, um concurso desse é raro, uma oportunidade dessa, no meu ver, tem que ser aproveitada. Atualmente sou concurso e concursado na área de segurança do trabalho, já passei em alguns concursos na área de segurança do trabalho. Atualmente sou servidor federal técnico de segurança do trabalho em uma universidade federal, ok? Portanto, é uma grande oportunidade, a meu ver, e eu já passei por esse caminho, já tenho o know-how de concursos na área de segurança do trabalho. Está aqui os benefícios, por isso que esse salário no topo chega a esses valores, até R$ 26.000, por quê? Porque tem vários benefícios interessantes, como, por exemplo, o reembolso creche e babá, quase R$ 700,00, alimentação, quase R$ 1.400, vale-transporte, R$ 800,00 e por aí vai. Então, quando soma todos esses benefícios, um dos melhores salários para o SESMED, se não o melhor, ok? Do Brasil, a detalhe importante aqui, e as inscrições que eu já falei, a banca será a IADES, então é importantíssimo analisar provas anteriores da IADES, ver o estilo da IADES, como a IADES cobra os determinados assuntos que estarão a seguir no conteúdo programático, então fazer provas anteriores, conhecer o estilo, estudar por um conteúdo otimizado, fazer questões até atingir um índice bom de acerto, eu diria 80% aí já é um índice bom de acerto, ok? A taxa de inscrição R$ 70,00, isso é um investimento, não tenha isso como um gasto, mas sim um investimento, prestei vários concursos até conseguir minhas aprovações, ok? Então tem que investir no seu futuro para ter uma vida digna, ok? O concurso oferta 33 vagas, vou lhe mostrar porque você não deve se atender somente a isso, porque tem vários cadastros de reserva, no meu caso, eu fiz um concurso que tinha uma vaga e classificaram-se 4, todos os 4 foram chamados, então a primeira sua meta é ficar dentro do cadastro de reserva, porque você pode ser chamado, embora que o concurso tinha uma vaga, pode chamar até 5, então se atenta a esse detalhe. Então, enfermeiro do trabalho, 2 vagas mais cadastro de reserva, 6 horas a hora de trabalho, a jornada, médico do trabalho, 25 vagas mais cadastro de reserva, 4 horas, uma excelente oportunidade. E enfermeiro do trabalho só tem para cadastro de reserva, mas quando eu falei, pode, apesar de colocar cadastro de reserva, assim que homologar todas as fases do concurso, já pode começar a chamar enfermeiro. É uma estratégia, porque se a banca coloca só cadastro de reserva, ela pode chamar para cada cadastro, eu acho que até 5, 20 pessoas, mas se ela colocar lá uma vaga, 2, 3 vagas, então ela é obrigada a chamar aquelas. Então, como estratégia, ela coloca cadastro de reserva e vai chamar os que forem necessários, ok? Técnico de segurança, já é o cargo que tem mais quantidade de vaga, uma quantidade que tem quantidade de vaga boa também, o que tem mais é médico do trabalho. E aqui está as distribuições, perceba que é distribuída aqui em vários estados, mas principalmente aqui com maiores vagas de imediato, médico do trabalho e técnico de segurança do trabalho. Então, está aqui, esse conteúdo ficará abaixo do vídeo para você baixar, ok? Esse conteúdo que estou apresentando na tela nesse momento. A prova objetiva está prevista para 14, perdão, para 13 de outubro, se não houver modificação. Então, tem um tempo considerável para estudo. As disciplinas, importantíssimo. Disciplina, conhecimentos básicos. Nós temos 20 questões de conhecimentos básicos com peso 1. Então, nós temos, aqui é uma questão importante. Por quê? Porque em língua portuguesa teremos 8 questões com peso 1, legislação aplicada 4 questões e fundamento de segurança 8 questões. Perceba que, caso o seu tempo esteja reduzido, você tem que dar um foco maior aqui em português e fundamento de segurança do trabalho, porque é o dobro das questões de legislação aplicada. Então, tem que ter inteligência e estratégia para você conseguir sua aprovação. Já o conhecimento específico, perceba, 30 questões e peso 2. Olha aqui, isso aqui é importantíssimo. São 20 questões aqui, tem peso 1, 30 pontos. Conhecimento específico, 30 questões, peso 2, 60 pontos. Então, aí, a primeira estratégia importante. Você vai ter que focar no conteúdo específico com atenção especial, no mínimo o dobro do estudo. E, além disso, os conteúdos específicos, tem aqueles conteúdos que são mais cobrados. Então, daí, a importância de você ter estratégia para ter uma boa aprovação nessa prova. Então, da estrutura da prova, 50 questões e de 5 alternativas com a única resposta, vale 80 pontos. E o conteúdo programático. Que eu dei uma olhada no conteúdo programático e, conforme a minha experiência de vários anos de prova, estudando para concurso e conseguindo aprovações, o que acontece? Conhecimentos básicos. Eu verifiquei aqui. É um conhecimento, é um conhecimento não muito extenso. É um conhecimento, é aquele conhecimento que normalmente são cobrados aqui. Então, é um conhecimento, a minha vida, tranquilo. Legislação aplicada é um conhecimento enxuto. E fundamento de segurança do trabalho. Aqui, é questão de ver questões anteriores, provas anteriores da IBADE e focar naquilo que é mais cobrado. Tem um assunto aqui, não tão extenso, a meu ver, mas tem aqueles assuntos que são, que existem mais probabilidade de cobrar. Por exemplo, aqui nós temos a NR5, um assunto que geralmente é cobrado. Nós temos a NR24, a NR17, muito cobrada. Então, tudo isso aqui tem que ser estratégia. Ver o que é mais cobrado e focar um estudo, uma atenção, uma carga maior de estudo nesses assuntos mais cobrados. Temos aqui, no conhecimento específico para os diversos cargos. Eu, olhando aqui, não achei o conteúdo muito extenso, que nem em concurso da Petrobras, por exemplo. Em algumas provas, tem um conteúdo já bem extenso. Esse conteúdo aqui está razoável. Veja aqui, técnico de segurança do trabalho. Não achei aqui muitos tópicos. Está um conteúdo, a meu ver, razoável, razoável para uma remuneração que é uma das maiores do país. E os demais cargos também, nenhum, achei a ser um conteúdo extenso demais, exagerado. Médico do trabalho, eu diria que, talvez, um conteúdo mais longo até, pela carga horária de 4 horas, com essa possibilidade aí, final de carreira, R$ 26 mil, ok? Então, essa foi uma análise aqui, e eu tenho um conteúdo que é o que é mais bem avaliado da internet, é o que mais aprova, e é focado em aprovação para concurso e crescimento profissional. É um resumo esquematizado que eu criei ao longo dos anos, com questões comentadas. Por exemplo, a NR15 são mais de 100 páginas. No meu resumo, juntando com questões, é 12 páginas. Então, é um conteúdo que você vai otimizar a tempo, estudar pelo que realmente é cobrado. Esse conteúdo não é específico para esse concurso, mas já observei que praticamente 80% da prova está nesse conteúdo. O resto você cumprimenta pesquisando. Então, se você quiser ter acesso em cortar o seu estudo, se você quer aumentar a sua chance de ser aprovado, o Crítico e a Aprovação de Segurança do Trabalho é o mais indicado para você. O link estará abaixo do vídeo. No mais, bons estudos, boa sorte, fique com Deus e até a sua aprovação. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Obrigado.